Fala gurizada, tudo certo? Aqui é o Antônio Martini e hoje nós teremos matambre bovino. Quer saber como fazer esse matambre ficar macio, igual esse aqui? Fica comigo até o final do vídeo. Vambora! Estamos novamente aqui no canal Paris de Arroque, porque tu sabe, fogo une. Antes de mais nada, eu quero te pedir, já curte o vídeo aí, tá? Te inscreve no nosso canal, ajuda a gente, ativa as notificações, ajuda para que a gente continue produzindo um conteúdo de qualidade aí para ti. Mas vamos ao que interessa, tá? Vamos para o nosso matambre. Vamos, Dale! Primeira coisa que a gente vai fazer, então, vamos passar o abacaxi no liquidificador. A gente vai fazer um suco aí desse abacaxi, vamos pegar esse líquido e vamos colocar ele no matambre, tá? Para deixar ele marinando ali, para deixar, amolecer a fibra do matambre. Beleza? Vamos lá, então. Cara, assim, ó, como a gente não vai consumir o... Esse abacaxi, né? A gente não... É só para amaciar o matambre, depois a gente vai descartar esse líquido. Não precisa nem tirar a casca, tá? Vamos botar ele no liquidificador com tudo. Cortando aqui em uns cubos menores, né? Para facilitar a vida do liquidificador. Já coloquei um pouco de água ali no liquidificador, tá? Então, vamos lá. Apeitoa! Temos o suco do nosso abacaxi e agora, olha lá, está bem líquido. Vamos colocar esse suco aqui no matambre. E aqui está o nosso matambre. Olha só que matambre bonitasse isso aqui. Olha aí, ó. Gordura, né? Todo mundo gosta. Aqui a carne dele. O que a gente vai fazer? Vamos colocar o matambre aqui dentro de um recipiente. Tá? Vamos colocar ele aqui. E vamos largar esse líquido aqui, o suco do abacaxi. Vamos colocar aqui dentro também junto. Para amaciar, tá? A carne do matambre. A fibra dele, tá? Eu vou coar, porque eu não quero que fique, né, esses resíduos aqui do abacaxi para me facilitar a vida depois. Eu não quero levar ele para o fogo com casca de abacaxi, né? Então eu quero só um líquido. Isso aqui é um pouquinho de vodka. Também da outra receita, né? Não vai deixar gosto na carne, tá? Não precisa se preocupar. Não vai deixar gosto nenhum de abacaxi, não vai ficar doce. Bom, aqui está o nosso matambre já, no suco do abacaxi. Vai ficar aqui descansando por umas 3, 4 horas, tá? As enzimas do abacaxi, elas amolecem, tá? As fibras da carne. Então é isso que a gente quer, amolecer o nosso matambre. Tem fama de carne dura, né? Então vamos dar um jeito nele. Então eu vou tampar ele, tá? E vou deixar ele 4 horas na geladeira. Depois a gente retoma o trabalho. Então depois de 4 horas, está aqui o nosso matambre. Vamos ver como é que ficou. Olha aqui, ó. Que matambre bonito. Então aqui está o nosso matambre descansado aí no suco de abacaxi. Olha, se eu te disser a textura dele aqui, está macia, viu? Está bem macio, olha só. Ao toque já, tu nota uma diferença. Vamos ver o resultado depois de pronto. Vamos ver como é que está a temperatura aqui do nosso brasa. Tá forte, tá? Uns 4 segundos. Vamos largar o nosso matambre lá na grelha. Vou largar um sal moído, moída média nele. Tá? O entrefino. Eu passei uma água nele só antes de colocar no fogo. Só para tirar o excesso, né, daquele suco de abacaxi. Mas foi bem pouquinho, tá? Só para tirar o excesso mesmo. Vamos virar esse bicho aqui, cara. Olha só. Vamos largar um sal desse lado aí também. Vamos ver se está pronto o matambre. Chega aí. Olha. Parece que está. Está pronto. Vamos tirar ele. Cara, é bonito demais esse matambre aqui. Olha só. Ah, barbaridade. Que tal, hein? Vamos ver como é que ficou. E outra, eu quero mandar um brinde aqui para o Lars. Sabe qual é o Lars? O baterista do Metallica. Porque foi ele, cara. Ele que botou um anúncio no jornal para formar uma banda procurando guitarrista, enfim, vocalista. E aí surgiu o Metallica, meu. Foram para a garagem dele. E... Metallica. Garagem. Garagem. E outra. O logotipo aqui do Metallica, quem desenhou, foi o James Hetfield, o vocalista do Metallica. Então, um brinde ao Metallica. Um brinde ao Lars. Vamos lá. E... Está na hora da verdade. Vamos ver se o nosso matambre ficou bom. Olha aí o matambre. Vamos ver se ficou bom. Bonito está. Está macio, tá? Está muito macio. Está saboroso. Vou te dizer que ficou um leve sabor, assim, né? De frutado do abacaxi. Mas não ficou um sabor forte, tá? Pode fazer que vale a pena. Recomendo. Gostou do vídeo? Comenta aí. Eu quero saber o que tu achou. Porque por aqui a gente vai seguir. Desvendando os segredos do fogo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.